Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e mais uma novidade, mais japonesa, mais japonesa. Vamos ouvir Asterismo, mais uma banda nova e foi pedida por Y Suzuki. Muito bem, quer dizer, ouvi mais o pessoal que pediu, mas foi outra música, ou outras músicas da banda, mas pronto, agora vamos regir a esta, vá, e pronto, essa música chama-se Down, não é? É, 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 e é do álbum Ignition. Ok, Asterismo, música Down, álbum Ignition. É verdade. E antes de mais nada, pessoal, é para a esquerda, é o seu canal, olhem os likes, olhem os sininhos, pá, é tudo, tudo, e espalhem a palavra dos és, pá. Os likes também, muito importante. Espalhem a palavra dos és. Pronto, pronto, é isso, é isso que a gente tem a dizer, por isso, vamos ao vídeo, Ikuzou. Pode sentar os seus para ver mais uma banda nova, Ikuzou. Iké. Iké. É. Portanto, estamos de volta para o vídeo então, para reagirmos à banda Asterismo e à música Down. Né, né? Logo, Ignition. Logo, Ignition, exatamente. Pronto, é mais uma novidade, agora vocês sabem que nós não conhecemos a banda, né? Vamos ter que trabalhar para os nossos rascunhos, o nome do sol, a gente não sabe o que é, né? Mas preparado, todos é. Ikuzou. 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 Amém. 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 Agora a música é só instrumental Exatamente Ou seja, o baterista O Miu Olha lá Todos eles estão a dar um bom show Todos eles, o baterista Miu O baixista também é Miu A Miu, a outra é Miu Não sei se é assim que se pronuncia Mas mesmo assim o baixista e o baterista Estão a dar muito bem Pois que é o Miu Miu Uma é o Miu e outra é o Miu É diferente E claro também a guitarrista Que é a Alca Acho que é assim que se diz Alca, por acaso estou a gostar Para menos a guitarra está fixe Estou a gostar bastante do som da guitarra Um grande som É mesmo daquilo que um gajo pode pôr uns fundos no ouvido E deitar assim E estar a apreciar o som É um estilo diferente Daquilo que temos regido no canal Até agora, um bocado diferente De variar para cá Sim, mas muito bom Boa recomendação Boa recomendação Sim, sim Vamos E com o som? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É melhor não pensar nisso agora, Zé, ninguém quer pensar nisso. Olha, olha. Mas, dito já que o guitarrista e o baterista são os que estão a destacar mais até agora. Agora pergunto. É o que estão a destacar. É a Alca. É a Alca. A Alca, supostamente, também faz vocals, acho eu, quando eles cantam, não sei se tem músicas em que cantam, mas é a informação que a gente tem na banda. Se a gente tiver algum erro, pedimos depois para vocês nos corrigerem, que não têm feito. Mas é a guitarrista, a Alca. A Alca é muito, é o grande guitarrista, Zé. Zé, desculpa lá, esta vai entrar mesmo no top ten, esta é a guitarrista, mano. Esta é a guitarrista, está-me aqui a deixar de bocá-mer também. Zé, eu não prometo nada. Vamos ter uma vasta lista, vamos ter muitas bandas depois para selecionarem muitas pessoas, mas não sei, não sei, não prometo. Não prometo nada, não prometo nada. Mas, Zé, sim. Se tirando isso fora, Alca, sim. Tu? Sim, sim. Boa surpresa, Zé. Zé. Quem diria, hein? Como dizem os japoneses, sou baixo e fio. Quem diria, meu amigo, meus amigos, Alca, grande guitarrista mesmo. É, agora não estava esperando encontrar aqui uma qualidade deste nível, Zé. E o baterista também está muito bom. E o baixista também. Eu estou para o melhor do baterista que contava muito. Ah, e ele. De boa surpresa, boa surpresa. Epá, como vocês também já têm habito a reparar desta daquelas músicas que é longa, se tem quase 10 minutos. Mas pronto, só. Acho que já falei tudo o que queria, não sei se és bom. Também eu. Vamos até ao fim da música. Vamos aí. Eu agora até vou fazer a regra dos 5 segundos para trás. Ah, boa. Vamos lá. 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 Vamos lá.